Opa! Animação muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Minha Perguntas, seu biotônico fontoura dos neurônios aí e da diversão também. Hoje a gente vai dar mais 20 mil reais pela dupla vencedora, o que vai nos levar ao total de, tem gente acho que ganhando 100 mil reais, é isso, Carla Bigato? Eu, Zeca Camargo, boa noite pra você, boa quinta. A gente até hoje já distribuiu 680 mil reais em prêmios, olha só, e os 20 de hoje vai pra um de vocês aí, uma dessas duplas aí, boa vinda mais uma vez, Ana Paula e Isabelle, e inevitavelmente, Isabelle, eu quero saber a mensagem da sua camiseta, que hoje está em inglês. Hoje está em inglês. Como é que é? Não sou frágil como uma flor, mas sim como uma bomba. Lindíssimo, muito bem. Ana Paula, você interfere nessas mensagens? Você que escolhe, não? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o brinco foi ela que deu de presente. Mas o brinco foi ela que me deu. A cara da Isabelle, o brinco eu produzi. Tá vendo? Já estão gastando por conta, entendeu? Isso mesmo, tem que comemorar. Muito bem, bem-vindos mais uma vez. E bem-vindos também o Henrique e o Felipe. Se é que eu posso chamar vocês assim, não. Na verdade, quem só me chama de Henrique é minha mãe. Quando você é muito brava. Isso, exatamente. Quando tá brava. Todo mundo me chama como 7, sempre chamou. E o Felipe também não é pra chamar Felipe. Olha, meus amigos me conhecem como Risa. Por causa desse sorriso. Quero ver essa amizade valer pra acertar o pepulho. Bem-vindos aqui também. E super bem-vindos a Anne e o Rafael, presença dobra aqui. Os donos do bafão. É a gente. Se a gente já começa com esse clima, eu não sei como é que vai ser lá, eu não sou na caixa. É confusão, é confusão. Babado. Babado mesmo. São amigos antes dos babados, tem amizade. Sim. Então, na verdade, a nossa amizade, ela é feita de mais babado do que outra coisa. É. Sem uma babado. Mais babado. É muita confusão. Então, Anne, Rafa, bem-vindos aqui também. A gente vai falar com a gente aqui. E já vamos entrar direto na Resposta Certa. Cara, obrigado, a Resposta Certa. É o nosso alongamento cerebral antes do tá pago, sabe essa? Tá pago. Uma pergunta, quatro alternativas, escolheu a correta, anota 30 pontinhos, mas tem que pensar rápido. São 10 segundos, hein, galera? É, mas tá pago mesmo, só se pontuar. Quem começa sempre é a dupla vencedora do último programa, Isabelle, Ana Paula, seis categorias para vocês. Passos Lonares, Corpo Fechado, Chuva de Likes, Meta Verso, que pecado. E amigos. Ai, cheia de pecado aí, vai. É, que pecado. Que pecado. Vamos pegar, né? Que pecado. Vê se alguém perdoa ali em cima, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Para Ana Paula e para Isabelle, a pergunta é, segundo o castolicismo, qual destas não é um dos sete pecados capitais? Soberba, mentira, preguiça ou avareza, tempo 10 segundos. E? Mentira. Mentira? Mentira. 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 Mentira, já foi assim? Ah, mentira. Vamos ver se a resposta tá correta. Corretíssima, mentira. Isso não é. Você tem o sete aí pra gente, Carla? Tem, ó, além de soberba, preguiça e avareza, gula, ira, inveja e luxúria. Mentira ainda não tá nessa lista, então eu posso dizer sem culpa, Zeca, que a gente ama os roteiristas do Mil e Uma Pergunta. A gente ama mesmo, e não é pecado, mentira. Segura aí. A opção agora é do sete e do risa. Seven. Sete. Seven. Passos lunares. Siga a alegoria. Passos lunares, corpo fechado, amigos, metaverso, chuva de likes. Passos lunares. Passos lunares. Passos lunares. Vocês estão achando que é uma pergunta sobre ciência, né? Mas na verdade é uma pergunta sobre o Michael Jackson. Vai que vocês estão se dão bem ali? Solta a pergunta. Quem atribuiu a Michael Jackson, o pai do Moonwalk, aquele aqui, por isso o Passos Lunar, o título de rei do pop? A Oprah Winfrey, a Brooke Shields, a Elizabeth Taylor ou a Diana Ross. Tempo, dez segundos. Todas muito amigas do rei do pop, mas uma delas batizou. Vai. Metra D. Metra D. Diana Ross. Diana Ross. Olha, todas são amigas, como eu falei, mas eu acho que tinha uma mais amiga dele. Não sei. Não tenho certeza se é Diana Ross. Vamos ver? Não. Eu acho. Eu também não sabia disso aí. Porque todo mundo chama de King of Pop. King of Pop. Eu achei que era um termo meio, assim, né? Genérico. Mas quem, então, que atribuiu a Michael Jackson o título? Liz Taylor. Ah, Liz Taylor. É isso? Eles eram realmente amigos, né, Carlinhos? É, mas foi numa premiação em 1989 que a própria Liz Taylor entregou um prêmio a Michael Jackson. No discurso, ela diz que ele é o verdadeiro rei do pop, rock e soul. Eu acho que eu lembro da Rolling Stone botar ele na capa como o rei do pop antes, mas eu não sou nem louco de brigar com o roteirista aqui. Vamos, adiante. Bom, segura, zero, mas zero não é nada, vocês sabem muito bem, é para aquecer, vocês acharam que era pergunta de astronauta, né? Eu não sei. Tudo bem, vocês já deviam estar cientes de que aqui nem sempre é o que parece. Exatamente. E isso vale também para o Rafa e para a Anne. Você tem alguma dúvida da escolha deles, Zé? Alguma dúvida? Eu vou deixar por último, que eu acho que é. Corpo fechado. Amigos, metaverso ou chuva de likes? Chuva de... Como bom biscoiteiros que nós somos, né? Acredito que nós somos, que vai trazer sorte e a gente quer chuva de likes. Eu acho que vai ser barbada, então, nas suas redes e nas redes do Mil e Mil Perguntas. Aliás, se você quiser saber bastidor, perguntas essas, depoimentos dos participantes maravilhosos, vai lá, arroba Mil e Mil Perguntas. Mas agora, a pergunta, chuva de likes, para a Anne e para o Rafa é... Qual dessas influenciadoras tem mais seguidores no Instagram? A Vitube, a Bianca Andrade, a de K ou a Virginia Fonseca? Já se cutucaram, estão na dúvida. Tempo 10 segundos. Vamos em qual? B. 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 Bianca Andrade. Vulgo Boca Rosa. Vulgo Boca Rosa. Mas, opa, pode ser. Boca Rosa sempre está aqui quando é coisa de like e de rede social. Bora ver, então, se está correta a Bianca Andrade. A Virginia, amigo. Eu amo a Boca Rosa, mas ela tem alguns milhões a menos do que... A Virginia. A Virginia. Vamos ver a resposta correta, a Virginia Fonseca, exatamente. Ela que deu um rio. É, mas vocês... Mas não tem problema. Não tem problema. Onde é que está o faro de vocês? Bianca Andrade tem a metade dos seguidores da Virginia Fonseca no Instagram, Zeca. Fui olhar, 34 milhões de seguidores tem a Virginia Fonseca agora no Instagram. Está vendo? Agora... Nice to meet. Mas não deixa de seguir ela, não. Não, não. Jamais. Jamais. A rainha do marketing do Brasil, gente. Exatamente. Cara, obrigado como estamos no placar. Vamos lá. Dupla número 1, dupla campeã. Abriu o placar, 30 pontos. Sete risa. Nada por enquanto. Anny e Rafa, dupla bafão, também ainda não. Mas calma, é só o começo. Então, bora virar alguma coisa. Vamos começar a contar quilômetros. Mudança de áreas com conta quilômetros, cara, obrigado. Vamos gerar o nosso odômetro.